Mano, bastidores de Nacional, muitas reportagens renderam, hein? Fernanda, a equipe do MMTV trabalhou, se empenhou e correu atrás de todas as informações, conteúdo para levar para o nosso telespectador. Afinal, a gente cobriu todos os campeonatos, todas as provas esportivas e cada cantinho desse Parque da Gameleira, hein? É verdade, olha só, a Nacional, gente, ela é palco de boa genética e representantes da raça. E nada melhor também que muitos profissionais aí que foram em busca da fonte do conhecimento. Vamos acompanhar? Vamos. Um grupo de pesquisadores da Escola de Veterinária da UFMG desenvolveu um projeto pioneiro que tem por objetivo caracterizar o diagrama das marchas batida e picada do manga larga marchador. A parte prática da pesquisa começou durante a exposição nacional. Esse projeto, ele surgiu, assim, foi uma necessidade da própria associação. Foi um pedido do CDT e da Cristiana, né? Porque existem muitas dúvidas com relação à marcha picada. Ela cresceu muito. Desde, acho que, 2004, quando eles separaram o julgamento das duas marchas, ela vem a cada ano crescendo muito. A batida já é bem conhecida, né? Já se tem muita definição, já tem alguns trabalhos com a batida, mas a picada, existem muitas dúvidas quanto à distribuição de apoio, a dissociação, o comprimento de passada. E, a partir desse projeto, a gente vai distinguir bem as duas marchas e caracterizar tudo isso. Nós estamos tendo muito apoio da associação, de todo mundo, todos os juízes, os criadores, porque todo mundo está vendo essa necessidade, essa importância da marcha picada, que está no padrão da raça, né? É uma característica do manga larga marchador. E eu acredito que os criadores e os técnicos, os treinadores, eles precisam de um direcionamento da associação. E para a associação dar um direcionamento seguro, com base científica, com embasamento técnico, esse trabalho vai ser fundamental. A pesquisa faz parte da dissertação de mestrado de Felipe Santos. A gente escolheu a raça manga larga marchador devido à expressividade da raça no cenário agropecuário no Brasil. E também porque eu sou apaixonado pela raça, eu acho que mesmo a raça crescendo cada dia mais, a pesquisa é sempre bem-vinda. A gente escolheu a exposição nacional para fazer, porque aqui estão os animais campeões. O projeto é dividido em duas partes. Dentro de pista, o grupo acompanha o desempenho dos marchadores e analisa os campeões de cada categoria. A gente está fazendo, pegando todos os animais que são classificados como campeão, reservado campeão e primeiro prêmio, fazendo a cinemática deles lá na pista. Na realidade, a gente faz a cinemática no momento que estão rodando os 12. E depois tira os que estão nessa classificação e aí nós vamos fazer uma análise da cinemática desses animais. A vantagem é que a gente consegue analisar em câmera lenta vários quadros por segundo. O que o olho nu, o olho humano é incapaz. Então a gente vai conseguir ir quadro a quadro, analisando cada pegada, cada passada. A gente usa uma câmera de alta resolução, a gente filma em 4K com 240 quadros por segundo. Essa filmagem a gente passa para um software de computador, no qual permite que a gente analise quadro a quadro. Então a gente consegue ver a tirada de mão, a colocada de mão no solo, os membros posteriores, anteriores. A gente consegue fazer uma série de medidas. Já fora de pista, são realizadas as medidas morfométricas dos animais. Depois que a gente tira os animais lá, a gente vem em cada pavilhão, em cada baia onde os cavalos estão, pede os proprietários para puxar os animais do lado de fora. A gente, num fundo como esse aqui, está vendo, um fundo branco, a gente fotografa esses animais. Eles têm que estar numa superfície plana e aí a gente mensura todas as medidas lineares, circulares e angulares. Porque a partir daí nós vamos fazer uma correlação da conformação do cavalo com o tipo de marcha que ele está apresentando. A gente vai trabalhar com as médias desses campeões, são todas as categorias montadas que a gente está trabalhando. Vamos dividir em marcha e fêmea, marcha batida e marcha picada. O trabalho realizado pela equipe promove, além da integração da universidade com o campo, o contato direto dos estudantes com os melhores animais de marcha do Brasil. A gente vê aqui uma fonte inesgotável de material para pesquisa, ele integra vários setores, então estamos aqui com professores da área da clínica, da cirurgia, da zootecnia. E o estudo não para por aqui, a ideia é ir além. Pegar esses resultados, esse trabalho científico, essa dissertação de mestrado e enviar para o ministério e a partir disso pedir para ele alterar o padrão da raça, se houver realmente diferença entre as duas marchas. Esse trabalho vai ser um trabalho pioneiro com animais de marcha. E como a gente já fez alguns outros trabalhos, a professora Andressa pensa em desenvolver técnicas para avaliação da cinemática do cavalo marchador. É uma outra parte do trabalho que é muito importante para a ciência. A partir disso aí, a gente vai conseguir desenvolver muitas outras pesquisas como o cavalo de marcha. Quando a gente deixa um pouco de lado a avaliação empírica e começa a agregar mais com avaliação objetiva, a gente vai dando mais informações para o criador, para o treinador, para o próprio juiz que avalia esses cavalos, para eles conseguirem avaliar de uma maneira mais clara tudo que o cavalo apresenta ali naquele momento. Então, para a seleção de animais, com certeza vai ser um diferencial. Estou muito feliz de estar coordenando esse projeto, porque eu acho que ele vai ficar na história do Mangalarga Marchador.